Um trabalhador perdeu a vida em um gravíssimo acidente ali nas imediações do Campinho, na cidade de Baiti. Uma Kombi, gente, ele estava conduzindo a Kombi sozinho, inclusive voltando para o trabalho, acabou colidindo de frente com o ônibus. E você vai ver todos os detalhes, inclusive as fotos, tem até um vídeo circulando na internet, inclusive, do corpo do rapaz estendido lá à beira da rodovia, inclusive uma coisa que... Gente, não faça isso nunca, tá? Se você recebeu o vídeo, evite repassar para demais pessoas, porque a gente sabe como que hoje o WhatsApp, qualquer coisa que a gente solta lá, e é diluído rapidamente. Então, a gente vai passar as fotos no caso do acidente para você, não vai passar o vídeo aqui, porque o vídeo é chocante realmente, tá? E você vai receber todos os detalhes desse acidente que aconteceu lá nas imediações da cidade de Baiti, olha só. Um acidente envolvendo um ônibus da aviação Joia e uma Kombi deixou uma pessoa morta e duas feridas na PR-435, próximo ao distrito de Campinho, na cidade de Baiti. De acordo com as primeiras informações, o ônibus seguia do distrito do Campinho, sentido de Baiti, e a Kombi, que trafegava no sentido contrário, estaria ultrapassando um caminhão, quando colidiu frontalmente com o coletivo no quilômetro 48 da rodovia. Tiago Vinsla de Brito, de 37 anos, dirigia a Kombi e era morador em Laje, Santa Catarina. Com a violência da batida, seu corpo foi arremessado para fora do veículo. Ele acabou falecendo no local do acidente. O motorista do ônibus, Walter José de Souza, de 57 anos, o cobrador da empresa e também 12 passageiros que estavam no coletivo, não se feriram gravemente. Apenas duas vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro de Baiti, mas já receberam alta médica. Brito viajava sozinho na Kombi. Ela havia saído pela manhã de Jaguariaíva e retornava para a cidade de Cornélio Procópio, sede da empresa onde trabalhava. Ele deixa esposa e cinco filhos. Seu corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.